Difícil, difícil, mas conseguimos. 40 horas de viagem, Camarim, vamos voltar. Com muita força, chegaremos lá. Concha doido. Colômbia, vai ter festa na Colômbia. Ela em Medellín, ela em Bogotá. E toda a Império vai estar lá. Vai ter festa na Colômbia. Vai ter festa na Colômbia. Ela em Medellín, sol, 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 império, sol, sol.